Vai E aí, eu DJ B3, porra Você que tá parando na zona oeste, né Não tem jeito, caralho Aumenta o paredão nessa porra aí Que o DJ magro tá tocando, mano É o DJ Harry Atura, papai Bota minha piraca pra fora Tu acha um milhão gostoso e me chupa Tu acha um milhão gostoso e me chupa Tu acha um milhão gostoso e me chupa Só de sacanagem, vou botar Tu vai, vai, vai Só de sacanagem, vou botar Tu vai, vai Só de sacanagem, vou botar Tu vai, vai Vem com a perna aberta Fuz o ponte quer trançar Vem com a perna aberta Fuz o ponte quer trançar Vai na via, a gente tá brigando Você senta escondido Você senta escondido Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair no ponte quer neclar na piroca Vem com a perna aperta, pus o ponte quer trançar Vem com a perna aperta, pus o ponte quer trançar Mas não viajando pro gantano, não sei sentar escondido Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, 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 vai cair Vai cair, 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 vai cair Obrigado.